Ronaldo Fenômeno deu pra Milene, será que foi a Bia que escolheu? Brigas? Que nada! A relação entre Milene e Domingues e Ronaldo Fenômeno vai de vento e popa. Após os dois conseguirem entrar num acordo em relação à pensão alimentícia do filho Ronald na justiça, o jogador acaba de dar um presentão para Milene. Um carro blindado, tudo para proteger ela e o filho Ronald. Isso é o que podemos chamar de um casal civilizado.